A Avenida Doutor João Medeiros Filho Próximo ao fundo do Igapló Olha o que tem depois da placa Um buraco, meu amigo A tampa do bueiro saiu Aí em volta o buraco tá cedendo O buraco tá grande A calçada também tá cedendo Não é o mesmo buraco que a gente Que se abre ali próximo daquela placa Onde o pessoal da Urbana tá limpando Mas eu acredito que Vai levar ao mesmo risco Que aquele buraco que sempre se abre Com todas as chuvas Forra aquela plantera É isso aí, ó Tá João Medeiros Filho No bairro Igapó Último Silvestre, Via Certa Natal